Olá galera, tudo bom? Eu sou o Paulo, eu sou técnico em prótese dentária aqui de Brasília, tenho um laboratório chamado Laboratório Coiso, e hoje eu estou aqui para falar do curso Dominando a Cerâmica com o Ginetão Rodrigues. Bem, para mim foi um curso sensacional, o curso de porcelana dele não é só mais um curso de porcelana, ele realmente prometeu e cumpriu o que ele falou antes de começar o curso, ele falou que ia pegar na nossa mão e ia fazer aplicar porcelana, e isso foi fantástico, porque nas primeiras aulas do curso online dele, eu já tive um bom resultado e uma diferença de queima bastante grande, porque ele pegou, ele converteu a porcelana que ele usava para a porcelana que a gente usa, fez uma tabela de preço, jogou no grupo de apoio, que o grupo de apoio é fantástico também, e ele fez com que a nossa porcelana tivesse vida apenas nas primeiras aulas do curso, por quê? Porque ele tem uma metodologia, uma diferenciação da tabela de queima, ele usou o planejamento, usou o mocap para simplesmente pegar o mocap, o que eu faria em cera, ele fez em porcelana, que é usar o mocap para fazer aplicação de porcelana, coisa que eu já tinha tentado há algum tempo e não conseguia de forma nenhuma, então ele ensinou como fazer do jeito que fazer e o negócio deu certo, a minha agilidade de aplicação, pode ter certeza que levou pelo menos uns três vezes, se não mais, isso eu garanti, isso eu tive essa garantia, a queima de porcelana é totalmente diferente do que eu já vi, então desde as primeiras queimas eu já vi, já percebi uma certa diferença de cor, não digo de cor, de vida, a minha porcelana, ela estava saindo de uma forma meio emburrada, como a gente está acostumado a dizer, e com a queima que ele ensinou, na primeira queima eu já senti diferença, a diferença é muito grande do que eu estava, eu cheguei a comparar, e aí eu não acreditei, eu falei, cara, calma aí, vamos seguir a regra, né, então eu fui fazendo o curso, o curso de acordo, eu estava assistindo, e aí eu fui aplicando, eu não pulei nenhuma etapa, eu peguei toda a minha expertise que eu já tinha, deixei de lado e segui a risca que ele estava ensinando, e o negócio funcionou, deu muito certo, eu estou muito feliz com a queima que eu estou fazendo hoje, eu peguei o caso da minha sogra que eu já tinha aplicado, então eu conversei com o dentista e reapliquei, o dentista vai colocar inclusive essa semana na boca dela, estou muito feliz com o resultado, garanto que ela também vai estar, o curso online vale muito a pena, porque eu tenho dois anos de acesso, então assim, eu não aprendi tudo que tinha para aprender lá, né, coisa que é diferente, a gente faz um curso de um final de semana, sai de lá, às vezes liga para o instrutor, e ele não pode atender, porque é muito difícil, a vida de técnico é muito corrida, imagina ser técnico e professor, né, então assim, tem um grupo de ajuda, né, um grupo de apoio, onde tem técnicos que ele colocou lá para poder ajudar a gente, onde eu conheci o Paulo Ferreira, que é um professor sensacional, trabalha com a mesma porcelana que eu trabalho e ele consegue uma naturalidade incrível.